Música Alô amigos de Botucatu, dia 30 de março estaremos aí hein Fazendo aqui a showzácio, vamos na guarda aí, um abraço até lá, valeu Enquanto eu brindo cê chora, por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Te amei demais, você sorriu E eu sou, meu mundo não vai mudar Até o que? Te amei demais, você sorriu Valeu demais! Tchau Tchau